Ele que gravou esse vídeo Eu vou te mostrar esse vídeo Ai, susto É, Dudu, eu acho que Eu acho Nossa, eu não tinha pensado Eu não tinha pensado nisso Uma pessoa me mandou um vídeo seu, grava a tela Que Primeiramente, quem estava nas dois? A Stephanie, o Vini Mas os dois Isso que eu ia te perguntar, literalmente era isso Eles estavam juntos Como que eles estavam, assim? Como eu marcar de sair, então? Vamos marcar de fazer alguma coisa? É, pra gente se encontrar É, pra gente conversar E se falar melhor É, galera, acabamos de chegar aqui no shopping E de verdade, a minha mão tá assim Tá tremendo Gente, ó, vamos tirar todas as informações A gente precisa, hoje é o dia O Vini, eu lembro que ele me falou, assim, no vídeo dele Ele me falou exatamente Que só aconteceu isso De tá, tipo assim, eles três No caso, o Vini, a Stephanie e o Ed Porque o Vini tava com o Ed E o Ed chamou, assim, pra fazer o store E daí a Stephanie se juntou O Vini falou isso pra você Foi isso que o Vini falou Eu tô animada pra descobrir Porque hoje realmente vai ser o dia que eu vou descobrir tudo Tudo, 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 tudo Tudo que aconteceu naquela festa Tá 2,800 Ai, eu tô... Tô tão nervosa Tô tão nervosa Tô tão nervosa Pronto É, você tá onde? Aonde? Perdão Eu tô aqui na TNG Tá, vamos nos encontrar na praça nova? Principal? Vamos Eu acabei de chegar, literalmente Tô aqui na entrada aqui Vai direto pra lá Tá, a gente vai se falando Tá bom então Tá Beleza Beijo Tô indo, tô indo, tô indo Beijo Meu, o Ed, ele não chegou até agora Será que ele, tipo, sei lá Deu a fuga, ele fugiu? Eu acho que ele tá, tipo assim Pensando o que ele vai falar Pra pensar no que ele vai falar Mas eu acho que, tipo, bolo em você não Não, eu acho que ele vem sim É que eu tô pensando, tipo Tá me dando bolo, tenho certeza disso Não, eu acho que não é do tipo dele, assim É, espero, espero Eu acho que ele tô tentando, tipo, pensar Como que ele vai te contar as coisas Ai, gente, que difícil Eu nem acho Mano, mas ele não chegou até agora Mano, o que que ele Será que ele pode falar? Imagina, ele fala Que o Vini, ele me traiu Mano, eu vou ficar em choque real Tem 10 mil possibilidades Pra gente pensar O que que ele pode falar Pode ter coisa boa Pode ter coisa ruim Exatamente Será que é melhor Já pensar no pior Pra não Eu não gosto de pensar Eu já tô pensando no pior Porque eu já sou louca Eu já sou desesperada Já penso nas coisas Ai, não, não quero pensar Vai ainda Não vou pensar coisas boas Não pense em nada, na verdade É, não pense em nada Ai, eu tô nervosa Eu tô nervosa Tipo assim Eu não quero pensar no pior Mas eu tô pensando no pior É claro Tipo, pô A menina que você gosta Eu tava dizendo que a menina que você não gosta É, eu entendo Exatamente Nossa, que raiva da Stephanie Imagina Eu só não quero ouvir Ele te traiu Sim, eu vi ele se beijando Eu só não quero ouvir isso Eu só espero E ó, vocês duas vão colocar fogo Tipo, fazendo perguntas Eu tô preparada pra entrevista Você tem que falar isso Isso, literalmente Tudo Adora Mas não Ele chega logo Ele chegou? Ele chegou Ele chegou Ele chegou Olha quem chegou Oi 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 Tá Também vou ter Faz tempo que eu não te vejo É, exatamente E aí, como é que você tá? Tudo certo Tudo bom? Já fez uma comprinha? É isso mesmo que eu tô vendo? Sim, eu falei pra você Eu tava comprando uma jaqueta E ele tá frio Ah, é essa a jaqueta? Aham Nossa, linda demais Obrigado Ai, eu não sei como que eu vou te falar isso, mas... Então que eu vou começar a conversa, né? Vai começar a conversa É Pega aquele vídeo, primeiramente Tá, tipo Nossa, eu vi você me ligando e eu falei Meu É, isso é estranho assim É, a gente nunca me liga Para? É, mas é verdade A gente se encontra Eu tenho que te mostrar o negócio Ana, já deu certo? É, isso aqui mesmo Posso apertar o play? Só clica Você lembra de ter gravado isso? Claro que eu lembro Ah, então, que bom Lembro Óbvio Enfim, é disso É disso que a gente vai conversar hoje Tá Tá Você lembra? Então não precisa ficar mostrando muito, né? Não, lembro, lembro Claro que lembro Não tem porquê Eu, primeiramente Eu quis saber se ele Como que tava lá? Tipo Ah, tava legal pra caramba Não, você curtiu tudo Foi resenha, pá Sim, sim Mas o Vini e a Stephanie Como que eles estavam? Tipo, junto Tava num canto aqui Tava num canto Meu, você vai ter que falar tudo? Tá Tipo assim A gente é amigo Você pode contar tudo Não, sim, claro Tipo, não tem porquê eu esconder as coisas de você Porque a gente tem Sim Né? Mas eles estavam, tipo, perto da gente Na verdade Tava todo mundo junto, né? Sim Eles estavam juntos lá, tipo Pra cima e pra baixo e tal Como assim? Eles estavam juntos? Eles saíram de perto de você? Tipo, só os dois? Saíram Foram andar, assim Mas você sabe pra onde? Você viu? A gente tava, tipo Aqui tem uns dois camarades assim Como assim? Eles saíram pra andar? Ah, dá uma volta, sim Só que a Sarah foi junto Ah, não foi sozinha Ah, tá Então Não foi muito Ah, mas a Sarah é melhor amiga da Stephanie Tipo, não tem Não tem muita coisa, né? Vai ajudar mais a Stephanie do que o Vinicius Que vai me ajudar Nem conheço muito a Sarah, assim Mas Tipo Eu sei porque ela é melhor amiga da Stephanie Mas Não tem nada a ver Ah, meu Assim, tipo A gente tava lá A gente tava dançando Eu tava daquele jeito lá Tipo, alegre e tal É, claro, né? Eu, né? Adoro uma beijinha Poxa E aí Eles tavam juntos Mas assim Mas juntos como? Descreva-se Ah, bem Assim Não, não Beijar Eu não vi beijar Eu não vi ninguém beijar Você não viu beijar? Tipo assim, na sua visão Eu juro por tudo Juro por tudo Que eles vão beijar Você vai colocar a mão no fogo por eles? Não coloca a mão no fogo Porque eu não vi Se eles beijaram Não foi na minha frente Mas eu também acho, assim Que eles não seriam nem loucos De beijar na minha frente Por quê? Por quê? Porque, tipo, vai arrumar briga com todo mundo Além de arrumar briga com o Léo Ah, na verdade Todo mundo é amigo do Léo Todo mundo que ela vá lá Não, mas se eles ficassem Eu ia achar estranho também Porque, pô Consideração de você Eu sou amigo de você Eu sou amigo do Vinda Você tem certeza? Claro Que ele me traiu Tem certeza Não, eu tô confiando Certeza, certeza ele não tem Mas tipo, na sua frente dele não Não Na sua frente você não tem certeza Tipo, na sua frente Não, na minha frente ninguém beijou Tem certeza, hein? Tem certeza Tá, tô confiando nisso Você não tá mentindo, não Não, tá? Ah, de dedinho De dedinho Tá De dedinho Tá Tá bom Nossa, gente E por que você tava estranho na ligação, assim? Eu posso saber? Porque eu achei estranho Eu falei, meu Aconteceu alguma coisa Eu ainda ia ser falado que eu fiz alguma coisa Que eu falei alguma coisa Porque, tipo E ainda falaram que mandaram um print do meu perfil Mas por que você apagou o story, então? Isso Pra evitar o que tá acontecendo agora Porque, tipo Pode, tipo Tem uma situação Sabe, assim E eu não tinha visto esse story Me mandaram Uma pessoa anônima Anônima Me mandou esse vídeo Pra você ver como é a sensação Tipo, não foi nem você que pra resolver Te mandaram Então, tipo assim Eu já deixei pouco tempo Já gravaram e te mandaram Eu pensei, pô Imagina deixar o tempo todo É, não Tipo Ia ficar feio também, né? Não sei Foi só por isso que eu acabo Porque você não tava junto Pode ser esse negócio Ai É que eu fiquei mais mal, assim Porque o Vini não me contou Ele não te avisou Eu não conversei com o Vini até agora Eu tô conversando primeiro com você Depois eu vou falar com ele Tipo, eu tô evitando ele total Eu não mando mensagem pra ele Eu não converso mais com ele Faz todo sentido você ter me ligado, então Agora Entendeu? Claro, claro Tipo, eu queria que Eu sei que você é amigo de nós três, assim Você quer ajudar todo mundo E eu tava contando com você Você conta a verdade Você tá contando toda a verdade real Real Tem certeza Tem certeza Tipo, não tá faltando um pingo no índio Não, não tá Pode botar ele contra a parede, tá? Tá Pode botar, porque Igual eu falei pra vocês Se acontecer alguma coisa na nossa frente Na minha frente ali Porque eu sabendo que Você tinha alguma coisa Aham Né? Sim Eu ia ser o primeiro que ia Falar com você Tá Também eu acho que o Vini Não ia ficar com ela Porque se ele ficasse Ele ia ser muito burro Ele não é burro Não, ele ia ser beijar ela Naquele lugar que todo mundo conhece Meu irmão Ele é muito burro Porque meu irmão Tá com uma raiva do Vini Absurda Se acontecer isso E vai que Se ter acontecido Chegar nele Aí vai Vai ter acontecido, né? A gente sabe agora E tipo, nossa Você sabe quanto que apoia vocês também Não, sim Todo mundo apoiava a gente Todo mundo Eu, nossa Eu amava o Vini pra caramba Eu amo a mãe dele Só que tipo Depois disso Tipo, perdeu o encanto Tipo, desanimou muito Não, mas eu giro mesmo Tipo assim Foi, eu apaguei Pra não acontecer o que tá acontecendo agora Eu tô confiando em você Só que faz sentido agora você estar Porque tipo Se ele não te contou Eu acho que tá certo Pra você conversar com ele Você falar com ele Com certeza Mas tá bom, amiga É, é isso que eu queria saber Tá Mas vai com Verdade Tô Tá, eu tô confiando Tô, falando a verdade, ó Dedinho Tá Tá bom Calma, agora respira Pelo menos É, o que você não queria Tá Eu vou ali rapidinho Eu vou ver o negócio ali Tá Belemo Eu já volto Fica conversando Belemo Eu só vou aqui Rapidinho Ai, gente Eu tô confiando No Ed Eu vou confiar no Ed E agora Eu vou conversar com o Vini